E um adolescente foi apreendido, acusado de tráfico de drogas também. Nesse caso, a apreensão foi feita na cidade de Ibiporã. 167 gramas de cocaína pura, além de 9 celulares e 4 maricas, foram apreendidas pela Polícia Civil da cidade de Ibiporã, junto com um adolescente de 16 anos. Dr. Roberto Fernandes, isso é resultado de um mandado de busca e apreensão? Sim, nós estamos investigando o tráfico de droga próximo à residência desse rapaz. Nós identificamos a residência, solicitamos o mandado de busca, e ao cumpri-lo hoje, nós conseguimos apreender essa quantidade de droga. Essa cocaína, 167 gramas, ainda estava pura e iria ser misturada para a venda? Certamente. Foram encontradas já sete buchas já preparadas, e mais essa quantidade de cocaína ainda é pura. Além desse material, dessa droga toda também, 4 maricas. Isso é tipo uma piteira usada para fumar maconha? Exatamente. Com um rapaz foi encontrado também uma bucha de maconha, né? Então, provavelmente, eles faziam uso de maconha também na residência. Mais um adolescente se envolvido com o tráfico, que é apreendido pela Polícia Militar, nesse caso, na cidade de Ibiporã. E aí